Amigo Você quis meu ombro apenas pra chorar E muitas vezes consegui amenizar Seus problemas na vida Amigo, não queria me envolver desta maneira Até pensei que alguns desejos e sentimentos Fossem coisas passageiras Você não sabe o quanto foi difícil te ouvir dizer Dos seus casos de amores e pessoas envolvidas com você Por isso, amigo Eu preciso me afastar da sua vida Minha cabeça não consegue mais pensar Eu não acho outra saída Como olhar no você Me traí no meu ciúme e ainda ter que disfarçar Perdoe, amigo Mas me envolve esse desejo de te amar Por isso, amigo Eu preciso me afastar da tua vida Minha cabeça não consegue mais pensar Eu não acho outra saída Como olhar no você Me traí no meu ciúme e ainda ter que disfarçar Perdoe, amigo Mas me envolve esse desejo de te amar Eu não acho outra pessoa Perdoe, amor Perdoe, amigo Mas me envolve esse desejo de te amar Eu não acho outra saída